Vamos começar um bate-papo aqui com essa dupla que tem história, né, Jonga? Será que tem história, Chiclete com Banana? É muito legal a gente conversar com o Chiclete, porque a gente tá na Expo Carnaval e assim, nada é mais carnaval mesmo, a história do carnaval do que o grupo Chiclete com Banana, que durante décadas arrastou gente pelo Brasil todo, representando o nosso trio elétrico, o nosso jeito de tocar, então assim, eu ainda tenho a sorte de conhecer eles há muito tempo e ser meus diletos amigos, então primeiro, muito obrigado vocês dois por terem vindo aqui da Abramos e é um prazerzão ter vocês iniciando as nossas entrevistas aqui no Expo Carnaval 2023, obrigado, viu? É, aqui com a gente, Vadinho e Rei, né, ambos, enfim, digamos pioneiros mesmo, porque como o Jonga falou, né, praticamente mostraram um jeito de se fazer carnaval, muita gente se inspira em vocês, como é que pra vocês avaliassem toda essa trajetória e todos os formatos e tanta gente que se inspirou em vocês e no tipo de som também? Oi, Erika, oi, Jonga, é um prazer a gente estar aqui com vocês e parabenizar a Abramos por essa iniciativa de fazer essa festa e esse encontro. Olha, a nossa vida é o carnaval, mas nós aprendemos com o carnaval, nós não ensinamos o carnaval, o carnaval ensinou a gente e o carnaval, como todo mundo sabe, ele vem sofrendo várias mudanças e até hoje ele sofre várias mudanças e nós pegamos um momento que estava, que era um momento de transição também, né, era mais um momento de transição e nós estávamos se encaixando naquele momento e pra nossa sorte tivemos a audácia, eu considero como audácia, de a gente começar, por estarmos falando disso, de começarmos a uma banda tocar música autoral no carnaval, que isso não existia, geralmente se tocava músicas muito mais instrumental e de outros compositores de música instrumental. E o Ciclético Burana pode-se dizer que naquele momento era um dos pioneiros a cantar música autoral, certo? Encabeçada inicialmente com as composições de Missinho, que foram canções que alertaram o público para aquela coisa nova que estava surgindo, que era cantar o autoral. É um movimento, né, Jonga? Vamos combinar? E nada mais, nada mais oportuno de falar em música autoral a gente aqui na Abramos, porque assim, é muito, o gancho, o gancho de Vadim, Vadim é campeão, Vadim é campeão, Vadim é campeão, Levanta a bola, né? Levanta a bola, porque é muito importante mesmo a gente ter visto o Chiclete, a gente ter visto Moraes e, sabe, começar a tocar, a parar de cantar os fremos pernambucanos instrumentais e botar o microfone e tocar a música própria. Mistério das Estrelas foi o seu grande sucesso, que era de Missinho, né, do Chiclete, foi o primeiro grande sucesso. E logo em seguida ele fez Sementes também, que foi um grande sucesso, e tantas outras, Mirando, Luar e tal. Falando em direito autoral, vocês dois se lembrem aí, naquela época era meio faroeste, não é não? Na boa. Não era meio, não, era faroeste completo. Em todos os sentidos, eu ia falar exatamente disso. É curioso, é curioso, porque eu me lembrei aqui de vocês estarem defendendo suas composições, onde não devia haver regulamentação, devia ser um bumbo a meu boi, né? Não, não tinha conhecimento nenhum, a verdade é essa. Não só nós, como os artistas. Por exemplo, naquela época, com o sucesso de Mistérios das Estrelas e Sementes, que emissiam, foi o compositor, coitado, ele não tinha nada, né? Não sei nem se ele conseguiu recuperar depois alguma coisa, mas não existia, era uma total ignorância por parte dos artistas, dos compositores, e isso demorou muito tempo para se ajustar, se ajustar, e foi aparecendo Abramos, e foi ajustando devagarinho. Interessante isso, porque na sua primeira fala, você falou que passaram por um momento de transição, e eu acho que o que é mais característico dessa transição, que é muito maior, mais longa, digamos assim, é a profissionalização, e a coisa de Abramos ter entrado com a defesa dos direitos autorais, tem a ver com essa profissionalização, é outra coisa hoje em dia, né? Tem um processo longo. É o campo ainda desconhecido, a verdade é essa, para a gente. E eu tive a notícia, Jonga, que a Abramos já está se preocupando com isso, né? Divulgaçando ali com o Marcelo e tal. Contratado para o estande da Abramos, ano que vem. É, está se preocupando com isso, eu acho super interessante, fiz algumas perguntas a ele, ali, em off, mas eu acho que é outra transição que nós temos, que os artistas e compositores estão perdendo ainda. Com certeza, é um campo novo, é um mundo que está se abrindo para a gente, é um mundo que está precisando ser regulamentado, a verdade é essa, né? Ô, Rei, eu vou falar um pouquinho de Expo Carnaval. Vamos embora. Isso é uma coisa necessária, né? Encontrar, trabalhar, planejar os estados que fazem carnaval no Brasil, sentarem numa feira, numa troca de ideias, numa troca de... O que é que você acha disso aqui que a gente está vivendo? Rapaz, eu tomei um susto, eu achei sensacional. É exatamente o que você está falando, porque às vezes, você viaja para um estado, aquela história, são, senta sábado e domingo, fez três dias de carnaval, segunda-feira, tudo volta ao normal, o que é normal. Mas não tem um pré disso, de se falar do que vai acontecer, de se discutir essa coisa do autoral para ajudar tanto o compositor como os músicos que estão ali trabalhando, toda uma gama. Então, essa feira, essa Expo, é muito importante. Tomara que isso seja levado para outros estados e que aconteça, talvez até seja o melhor, próximo a um grande evento, né? Você vai ter um carnaval no final de semana, no final de semana você vai ter uma Expo, exatamente para ter a oportunidade dos artistas falarem, discutirem as coisas e se encontrarem, que é muito bom. Não, e não só os artistas, né? Toda cadeia envolvida no carnaval. E eu fiquei me pensando, como é que nunca teve essa ideia? Ninguém nunca teve essa ideia antes, gente. Tem feira de tudo e não tem do carnaval, do Brasil. É um momento em que todo mundo troca figurinha, porque são para lá de sete cidades aqui, com os principais carnavais aqui presentes, todos os fornecedores envolvidos. A gente tem aqui um estande da Abramos que fala de direito autoral, que também tem a ver. Demorou, né? Os números de qualquer carnaval fora de época é um negócio absurdo. As pessoas falam assim, vai ter três trios, três bandas. Você não sabe o que acontece em volta para isso acontecer. Se você for olhar toda a cadeia, porque a festa é feita do vendedor ambulante e a pessoa que trabalha no órgão público e que tira. Então, é muita coisa. Para isso não ser nem discutido e nem mostrado, porque o público em si termina não sabendo, acha que não. Chegou ali, botou um trio na rua, fechou de corda, sai tocando, aconteceu. Para isso acontecer, envolve muita gente... Muita coisa. E dá muito emprego. Isso, isso, é uma cadeia. Não, e aproveitando aí, outro gancho, né? Que você falou do carnaval fora de época, que a gente chama de micareta, né? Essa micareta invadiu, inclusive, o próprio carnaval de Salvador. Há hoje um intercâmbio. A gente também se aproveita de artistas de outras praças e o chiclete, por exemplo, vai tocar também em outras cidades no carnaval, não é isso? É isso. E, inclusive, até explicar uma coisa aqui muito tarde. Micareta é o nome de um carnaval. As cidades do interior da Bahia não tinham como levar os artistas de peso, os artistas maiores, durante o carnaval. Então, o que é que eles faziam? Fazia a micareta, que era o carnaval fora de época. Os outros estados que não são bestas nem nada. Você era, opa, por que a gente não pode fazer o nosso carnaval fora de época? Para trazer o chiclete com banana, a banda Eva, a inveja e por aí lá vai. Trazer esses artistas que eles queriam ver tocando em um trio, igual o carnaval de Salvador, porque o show de palco é uma coisa e o trio é outra. Então, o que é que eles fizeram? Vieram aqui, como você falou anteriormente, e levaram tudo, inclusive o Dendê. Não, mas nem assim, não. Em off a gente conversa sobre isso. Tem coisa que só se vê na Bahia, não é, Júlio? Tem coisa que só se vê na Bahia. Vamos defender o nosso. Assim como tem coisas que a gente só vê em outros estados, né? Mas, enfim, gente, queria agradecer então, né? É, queria dizer que a gente está honrado em abrir o nosso Expo Carnaval com a entrevista com o Chiclete Comanara, que é assim, o carnaval. Vocês são o carnaval. Pioneiros em tudo. Obrigado, Jonga. Obrigada. Obrigado, Érica. Obrigado, João. A todo o pessoal da Abramas aí por esse trabalho maravilhoso. Pelo trabalho que vem fazendo. E cada dia mais tentando melhorar. Eu nunca tinha... Veja que coisa interessante. Somente como referência, eu queria dizer. No ano passado eu estive aqui fazendo essa entrevista. Quando eu saí daqui, eu abri o site da Abramas. Eu nunca tinha ido no site da Abramas. E vi que é um site fantástico, super informativo. Certo? Tem tudo ali que você procura, está ali no site. E eu nunca tinha entrado no site da Abramas. E passei a entrar depois do ano passado que eu fiz a entrevista aqui e adquiri muito mais conhecimentos lá. Obrigado a você, Érica. Obrigado, Jonga. Obrigado, Jonga. Obrigado, Érica. Obrigado, Jornal. Pessoal da Abramas, Vanusa. Um abraço para todo mundo. Valeu. Até ano que vem. Com certeza. Até o Carnaval. Até o Carnaval. Valeu, valeu. Chiclete com a Nanda. Primeira entrevista encerrando aqui no estande da Abramas. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.